Bom dia turma, é graças a Deus veio uma chuvinha, não foi aquela chuva né, mas foi uma chuva muito bem-vinda, muito boa. Olha só turma, eu estou aqui no meio da roça, já quero mostrar isso aqui para vocês, olha lá, já tem um lugar que está nascendo aveia, ainda nasceu, você vê, foi com a umidade do solo, mesmo seco, ali concentra um pouco de umidade né, por causa da palhada, da matéria orgânica e do solo que tem ali, diferente daqui né. Nessas faixas aqui vai ter lugar que nem vai nascer turma, não é que nem mexeu na terra aqui. Aqui para nós deu uma chuva de 16mm e tem previsão de mais chuva para os próximos dias ali, uma previsão fraca, mas pode ser que venha né. 95% vai nascer, eu acho que os plantios de inverno agora com essa frente fria que subiu para o Paraná aqui, eu acho que se concretizou. Eu espero e acredito que nenhum lugar ficou sem chuva, inclusive eu estava olhando nos comentários daquele último vídeo ali, que já tinha chovido, naquele dia ali do vídeo começou a chover, eu vi o pessoal falando de 55mm, 30mm, 25mm, bom demais hein, bom demais. Acho que aqui nós aqui foi um lugar que choveu menos, nossa região aqui, do restante choveu bem. Olha que não, o terrão desse aqui não molhou tudo ó turma, por isso que precisa várias chuvas, ele está seco por dentro, ele quebrou só as cascas em volta e por dentro ele está seco. Aqui parece que está tudo duro esse terrão né, mas ele destrói fácil, olha aí ó, por causa da umidade ó, ele vai virando essa farinha aí ó. Era melhor que viesse uns 50mm, 60mm sim, mas está bom turma, está bom, vamos se virando com o que tem né. Os plantios estão finalizados turma, mas ainda nós temos aquele serviço da estrada ali para finalizar, eu acredito que dentro de dois dias está tudo pronto, os meninos querem começar a mexer ali hoje, está meio úmido né, eu acho que dá para trabalhar ali tranquilo. Esse aqui com meio dia, a hora que for meio dia, esse aqui já está tudo seco, porque a chuva foi pouca, é só porque agora está tudo meio úmido ainda, mas esquentou o sol aí, essa umidade some. Fala moçada, beleza? Como é que vocês estão? Graças a Deus deu uma chuvinha, 15mm, estava precisando de uma chuvinha dessa, nossa, graças a Deus veio essa chuvinha para nós né. Eu acredito que não prejudicou o milho, né, claro que teve uma pertinha assim né, mas eu falo assim de esturricar não. É, ia começar essa semana agora, se não chovesse ia começar a coisa ficar feia. Mas essa chuva foi top demais para o plantio das aveias, dos trigos, vocês acompanhando né, plantou a aveia aí com a terra bem seca, e choveu 15mm em cima. Eu acredito que vai ficar bom, pode ser que não fique bom naquelas curvas mexidas, naquela terranzeira, por não ter sido uma chuva aí de 30, 40mm né, para dar uma derretida no terrão. Mas enfim, graças a Deus choveu. E é o seguinte, o rapaz que vai levantar a estrada para nós já está com a máquina ali no alto, né, chegaram aí no sábado. Na verdade eles chegaram, descarregou a máquina e choveu. E ele já está lá, aí eu vou subir com o trator lá, que eu vou ficar com o subsolador junto, para auxiliar ele né, para render mais o serviço da máquina né. Porque a terra nossa aqui, como vocês sabem, é muito argilosa, é uma terra pesada. Então eu vou afofando para a máquina não sofrer tanto para fazer o serviço, beleza? Moçada, o Ney tinha deixado uma faixinha aqui, aí o rapaz já pediu para subsolar. E ele falou que tem que dar uma subsolada lá beirando a estrada, onde é que eu fiz, para ele ter uma base, uma referência de onde é o final da estrada. Ele falou, não, subsola ali para mim, que daí eu tenho uma referência. Então é isso que eu estou fazendo, já dei duas passadas aqui, e agora eu vou dar a terceira passada ali. Moçada, o serviço demorado, tá? Tem que fazer com atenção. Não é fácil né, tem que deixar certo para os dois lados né, dividir bem a água. Então, essa é a função de levantar mais trato, rapaz, os caras são calferos. O menino é tudo máquina nova, máquina potente, não brinca em serviço não. Mas o maquinão é top, já mostro para vocês aí. Moçada, a máquina está aí então, é uma Caterpillar 924K. Máquina top de linha, novinha, novinha, novinha. O rapaz está trabalhando ali de boa. Estou auxiliando ele com o subsolador. Conforme vai cavocando, nós vamos chegando na camada mais firme de terra né. Na verdade é assim, não é que a máquina não cavoca na terra dura, cavoca é normal, tem força para isso. Mas acaba rendendo menos, acaba indo mais hora da máquina. Até o operador mesmo prefere que subsole, porque ele falou que para ele acertar o terreno fica melhor para ele. Então, qualquer cavocadinho que ele dá, a máquina já faz um buraco. E pelo que eu estou vendo aqui, vai ficar muito jóia, moçada. Essa chuva, na verdade, só foi benefício aí, tanto para a lavoura, para mexer na estrada, que também seco demais, mexer na estrada não ia dar bom não. O técnico veio fazer a atualização, então ficou show de bola agora. Essa luz era uma indicativa que tinha uma atualização para ser feita na parte de hidráulico, né. Parte de hidráulico traseiro do trator. Que é essa aqui, ó. Nós não usa esse hidráulico traseiro, isso aqui é para trabalhar com subsolador de hidráulico que levanta, né. Sem ser esse aqui igual o nosso, de arrasto, né. O nosso é de arrasto. Mas tem subsolador que você tem que apanhar no hidráulico. É, lancer, de distribuir ureia, adubo, né. Esses implementos aí que vai no hidráulico. Não é parte de VCR aqui e tal, é no hidráulico, ó. E precisava ser feita essa atualização, por isso que acendeu aquela luz ali. Então só explicando para vocês aí que a luz azul era isso. Era uma atualização desse sistema. Tinha duas atualizações para fazer. Então o técnico veio um dia, conseguiu fazer uma. Mas a outra, ele não tinha o software no computador dele para passar aqui para o trator. Então ela ficou trabalhando aí dois, três dias com aquela luzinha acesa. Então enfim, aí ó. Não tem mais a luz. A princípio deu certo a calibração. Ele falou, vai trabalhando com o trator. Se aparecer de novo ou outra coisa, ele tem que retornar aqui para ver o que é. Mas a princípio ficou certo. O operador ali é ninja, moçada. O cara é bonito de ver, né? O operador que sabe trabalhar com pá carregadeira, o que o cara sabe fazer. O que é incrível. O operador bom, ele faz serviço, hein, cara. Não judia da máquina. Acaba economizando até combustível, não força equipamento. A gente conhece o serviço deles. Fez bastante serviço aqui para os vizinhos. Nós fomos acompanhando e vendo. Realmente é sem comentário. É uma empresa muito séria, uma empresa boa demais. Você vê o que é, né? Uma chuva, né? A gente plantou bem rasinho. Por isso mesmo, por esse motivo. Estava previsão de chuva pela frente. A terra seca de tudo. Não tinha como fazer um plantio fundo. Não tem necessidade. A semente não precisa você colocar ela numa fundura para germinar com a seca que estava. Então não tem necessidade. Então a gente plantou por ciminha mesmo. Essa chuva vai ser uma chuva que... Olha, milho para esse porte aqui, formação de espiga e grão. Vai ser uma chuvinha que vai praticamente salvar o enchimento de grão. Se não chove essa chuva, essa semana ia ser uma semana que ia começar a ficar muito mais, muito crítico para o milho. A última semana que ele ia aguentar, ia começar a definhar espiga, formação de grão. Já ia comprometer totalmente. Moçada, o seguinte, está o trator do vizinho aí. Está para a carregadeira também. O vizinho tem uma pá ali. Está auxiliando aí, jogando o lado deles também para dentro. Aí a carregadeira que nós contratamos está do nosso lado. O lado do vizinho está sendo feito com a pá deles. Turma, olha aí. Começou o serviço da estradinha aqui, né? Estou trabalhando. A máquina está lá em cima. Meu irmão vai mostrar melhor para vocês. Mas só para nós ir vendo como é que vai ser. Mas olha aí como é que mexe bastante na terra. E naquela fundura ali, turma, que está cavando. Essa chuvinha aqui quase não molhou, viu, turma? Por isso que eles estão já logo cedo aí trabalhando. É o que eu falei para vocês aqui na estrada. Poucas horas aí com esse vento e com esse sol. A somidade vai embora. Mas como a cultura de inverno é... É semeado bem rasinho. Aqui nós semeou bem rasinho, né? Já de propósito para isso. Aí não tem perigo. Mas aqui... Aqui com poucos minutos aqui, seca tudo essa terra. E por baixo aqui não tem umidade nenhuma. Está na umidade que estava antes. 15 milímetros é muito pouco. Vamos desengatar esse subsolador. Não deu certo. Vamos desengatar esse subsolador no CBT. Para ele ir subsolando lá o pouco que tem, né? Daí vamos engatar o 150 na lâmina. Que vai precisar mais do que o subsolador, entendeu? De novo para a lâmina. Turmada, tem uma previsão de chuva aí. Passou a primeira... Primeira... Vamos dizer assim, a primeira onda da chuva. Mas... Tem uma outra aí chegando por perto aí. É para chegar essa noite para amanhã. Podia acabar esse serviço antes dessa chuva, cara. Porque parece que essa daí vai chover bastante. Bastante não. Vai chover mais do que essa daí. Aí volta o estacar zero, né? Naquele serviço lá, esse aqui, no final, né, turma, na estrada ali, faz uma diferença gigantesca. Porque para carregar dele ela cavoca, né? Mas alisar a estrada fica difícil. Dá para fazer, mas não fica bom não. Agora isso aqui, Deus o livre. Isso aqui fica um show. E daí também, onde é que passar a máquina, do nosso lado lá, né? Vamos passar a lâmina, sabe? Para ir emparenhando. Daí a máquina não perde tempo naquelas leiras. Meu irmão deu um rádio para o menino lá da pá carregadeira. Aí quando precisar alguma coisa, nós se comunica com ele. Senão você já sabe, né? Fica aquela... Oh, vai para lá! Oh, vai para aqui! Um griteiro e gesto para cá e ninguém entende nada, né? Aí, comunicação é tudo. Moçada, fizemos uma pausa aí para almoçar. E aproveitamos e já trocamos os trator. Colocamos o jondir na lâmina, né? Porque vai precisar ali para alisar a estrada e fazer o acabamento da estrada. E colocamos o cebetão no subsolador. Vai ser melhor porque o subsolador, o cebetão vai dar uma sofrida ali para subsolar. Mas o problema é que se nós colocar a lâmina no cebetão, ele não vai parar ali na estrada. A estrada é fofa. Aí se ele escorrega nas beiradas, não consegue voltar. Aí é melhor com esse aqui, que daí a lâmina é pesada. Então, com esse aqui faz o acabamento melhor. Ô turma, vamos lá então. Pelo menos dá um apoio moral lá. Pessoal. Pelo menos dá um apoio moral lá. 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 Eu vou fazer um teste ali Num trechinho Tem um trechinho da estrada que tá pronto Aí vamos ver se eu manjo na patrulagem De estrada Do meu serviço aí Ficou assim Quase pronto seria a estrada Aqui no nosso lado vai ter uns detalhes Mas do lado deles aqui já tá pronto Fica assim Olha Fica bom cara Servição A água jamais vai pular aqui pro lado deles Entendeu? Na geografia desses terrenos aqui Que vai estar aqui O nosso que vai escorrer a água Daí aqui bloqueia e não vai pro deles E o deles ali que continua a caída da terra Ficou bom aí Aqui estaria um pedaço pronto Esse aqui tava Se for pegar o leito da estrada Tá uns Três metros pra baixo aí Dois e meio É turmado Hoje eu tô de patroleiro Vamos lá Sobre um bom pedaço ali Pra mim fazer Esse aqui o serviço é pouco Com essa máquina aqui Tá? Aí é só mais a parte de acabamento Que esse aqui E o serviço bruto mesmo É pra carregadeira Eu trabalho lá embaixo Aí o menino tem a noção Da pá Ele Ele desenha a estrada Aí eu venho com a lâmina Porque o acabamento da pá Tem como parar com o da lâmina Que é uma patrola Aí fica top cara Top mesmo Turma Eu vou falar pra vocês É Teve um vídeo ali Mais pra trás Que eu Que eu fiz Nós tirando as curvas de nível Que é um serviço bem criticado Assim no Paraná Você tirar a curva de nível O pessoal começa Tem gente que não gosta Tem gente que não tá nem aí Mas é muito criticado O pessoal Ambiental Ah turma Assim Cada um tem um pensamento Mas a gente trabalha pra Pra não afetar Né? A natureza Nem destruir essas coisas Não existe Isso aí Quem fala isso aí no barco Ó turma Meu serviço basicamente É esse aqui ó Desenhar a estrada Bem chacão Então assim turma Esse aqui é um serviço Que não era pra nós Tá fazendo Mas O que que eu vou falar pra vocês O que eu gostaria de falar pra vocês Eu nem posso falar Mas A gente vai se virando Aqui turma Ó Eu tô andando na estrada Já tá pronto O negócio é fazer assim ó Morundu literalmente Daí a água nossa Não pula pra cá Nem a dele pra cá Daí aqui As máquinas Deles Do nosso vizinho Vem aí fazer a parte deles Eles tentam fazer né Porque eles tem máquina Tem tudo E se precisar aí Eles tem Aí eles estão se virando E nossa parte Nós não tem a máquina Estamos pagando Estamos se virando Top, top E se virando A hora que o serviço fica pronto Eu mostro pra vocês como é que ficou Mas hoje foi isso aí que vocês viram Não tem muito segredo Olha só a máquina Tá guardadinha no nosso barracão Tem umas previsão de chuva aí De repente chove, mas eu acho que nem chove Então tá fazendo o serviço Cabemos agora bem noitinha já Tamo trabalhando E ali turma, tava tudo certinho Combinado com o nosso vizinho ali O vizinho tá usando as máquinas dele Pra eliminar custo, né Estamos fazendo o serviço da parte deles ali Eles estão se virando Eles tem de tudo Ali não falta nada, né E daí nós estamos se virando com a nossa parte O resultado lá no próximo vídeo Um abraço pra vocês Até o próximo E aí E aí